Então, pessoal, vamos abrir? Vamos lá, então. Compramos a fadinha no Mercado Livre. Vamos ver como é que ela vem. Que bonitinha, não? Aqui tem um comunicado. A fadinha de cabelo preto tem asinha dividida em duas partes. Não é quebrada. Ok. Essa também. Ok. Para a gente poder colar com cola quente. Essa aqui. E essa aqui. A asinha, ela encaixa aqui, ó. Pronto. Ela faz esse encaixe. Mas a gente vai colocar uma cola quente aqui. Aí a gente segura um pouquinho. E tá prontinho. Se algum deles não colar, você pode usar essa colinha aqui, olha. Que ela também dá conta, tá? Bota um pinguinho. Segura um pouquinho. Pronto. Então, tá aí pra vocês. Então, tá aí pra vocês. As nossas fadinhas. E esses aqui são os vasos de hoje. Fiquei com muita pena quando esse meu vaso quebrou. Mas tô feliz que ele vai ser reaproveitado. Vamos lá? Tá com a preparação do vaso. Depois da argila, a gente coloca a nossa matinha de TNT. Feito isso, a gente põe o sustrato. Aqui eu tenho duas partes de areia, uma de terra preta, meia parte de humus e um quarto de perlita, tá? Vamos acomodar os vasinhos quebrados. Eu vou colocar essa frente aqui. Aqui, mais ou menos. Tô achando que vai ficar melhor esse aqui. Quando a gente trabalha com o vaso quebrado, é assim mesmo, tá? A gente vai colocando, vai experimentando, vai modificando, até ficar do jeito que você se agrade. Então, eu vou baixar ele aqui um pouquinho. Eu tô gostando mais. E vocês? Vamos começar a acordar? Vamos brincar de fazer arranjos? Vamos começar, então, Com essa mini espada de São Jorge. A gente precisa ter cuidado com essa mini espada, porque ela é bem sensível. Essa varia cada. A outra não, ela é mais forte. Mas essa é bem sensível. E você tem que ter um pouco mais de cuidado com ela, tá? Mas fora isso, ela traz um charme muito especial ao seu arranjo. Enquanto a raiz veio da sementeira. Aqui, foi uma muda feita com a folha. Você consegue... Você pode propagar... Bastante. Vamos colocar essa aqui atrás? Bom, eu acho que vai ficar melhor. E o arranjo, gente, é isso mesmo, tá? A gente não consegue ter uma ideia já acertada. A gente imagina. Uma hora, sai aquilo que a gente quer. Outra hora, você tira daqui e põe pra lá. O importante é você achar que seu arranjo ficou a coisa mais linda do mundo. Por enquanto, eu vou estando por aqui. E você? É difícil, gente, gravar, né? É muita gente de campo. Eu não tenho estúdio. Eu tenho um ateliê. Esse ateliê, ele fica aqui na garagem do meu marido. Eu estou desce, gente. Eu estou desce. Eu estou desce. Eu estou desce. Eu estou desce. A CIDADE NO BRASIL Agora a gente vai com um pincelzinho, limpando. A gente também pode jogar um jatinho d'água. Estou com vontade de ir nesse copinho. Colocar. Isso aqui, olha. E aí eu dou uma controlada um pouco no crescimento dela. Eu tirei aquela espada de São Jorge que estava aqui, porque achei que ela estava grande demais, e vai atrapalhar minhas fatinhas. Fui lá na minha sementeira, peguei outra espada de São Jorge, varie a gata, o menor, para sobrar espaço aqui para as estrelas dos salões. Eu vou pegar esse vasinho aqui, pequenininho. Vou colocar ele aqui de cabeça para baixo. Aqui. Vou firmar. E aqui eu vou colar uma fadinha. A gente põe a colinha. Vem aqui e segura. Com um pouquinho de paciência. Então, meninos e meninas, o nosso anjo está quase terminado. O nosso jardim da espada ficou muito bonitinho. Eu ainda fiquei com essas três fadinhas para o próximo arranjo. Não tem por que colocar aqui, porque ficaria demais. E para dar o acabamento, nesse vasinho que eu coloquei de cabeça para baixo, nós vamos usar um pouquinho de barba de velho. A barba de velho, ela é uma bromélia. E você pode até achar que isso aqui é um vegetal morto. Mas não é. Cobriu aquele vasinho que a gente colocou a nossa bonequinha fixa. E é isso, pessoal. Agora nós vamos arrumar lá naquela parte onde eu tenho meus jardins com vasos quebrados. Esse é o terceiro. Eu tenho revitalizado os meus vasinhos, aproveitando cada caquinha para fazer um jardim. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá.